Olá, gente! Eu sou a Adriane e hoje nós temos um vídeo de desafio de ilustração aqui no canal. Vai ser bem complicado esse desafio. Essa ideia do vídeo foi em conjunto lá no grupo de ilustradoras no qual eu faço parte. Eu vou deixar aqui no link da descrição o vídeo das outras meninas que também estão participando desse desafio. A gente já fez outro vídeo junto, que é o 50 Fatos Criativos. E dessa vez nós fizemos outro tema, só que agora é de desafio. O desafio vai funcionar assim, gente. Nós criamos cinco categorias de temas para desenharmos com a mão esquerda. Sim, com a mão esquerda. Quem já desenhou com a mão oposta sabe o quão difícil é acertar um traço reto, né? Os cinco temas que ficam definidos para a gente desenhar com a mão oposta são Um objeto que está em cima da minha mesa, que eu vou escolher ainda, não sei qual deles ali que eu vou escolher. A última coisa que eu comi ou bebi. Depois, um personagem favorito de desenho. Vai ser difícil escolher um, gente, porque tem muito personagem. O quarto tema é um docinho. E o quinto tema, plantinhas, cactos e afins. Então, bora lá desenhar esses cinco temas, que eu estou super ansiosa para ver o que vai sair desses desenhos, gente. O primeiro desenho é um objeto em cima da minha mesa e eu escolhi aquele bonequinho de neve que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá desenhar com a mão esquerda este bonequinho. Para fazer o rostinho redondo, que não fica redondo. Então, vamos lá desenhar com a mão esquerda. Então, vamos lá desenhar com a mão esquerda. 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 Agora eu vou desenhar o segundo item da lista, que é a última coisa que eu comi ou bebi. E como eu tomei um copo de leite, agora é pouco, eu vou desenhar um copo de leite. E vamos lá. Vou colocar um canudinho aqui, só para dar um charme no copinho. Agora eu vou desenhar com a mão esquerda. Agora eu vou contornar o copinho para colorir depois com a aquarela, igual eu fiz o primeiro desenho. Então, vamos lá desenhar com a mão esquerda. Vamos lá desenhar com a mão esquerda. E aí, vamos lá desenhar com a mão esquerda. E aí, vamos lá desenhar com a mão esquerda. E aí, vamos lá desenhar com a personagem de desenho favorito. Eu escolhi a Bela, desenho Bela e a Fera, que é uma das minhas animações preferidas. E eu vou aqui olhando nessa referência e tentar reproduzir ela com a mão esquerda. Vamos ver o que vai sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Agora nós vamos pro quarto tema que é docinhos Agora eu vou aproveitar aqui essa área aqui do caderno que eu tô fazendo uma reciclagem da folha E vou desenhar os docinhos aqui em cima Tentar fazer aqui um pedacinho de bolo com uma rosquinha e vamos ver o que vai dar, gente, é muito estranho desenhar com a mão esquerda, tentem em casa, façam qualquer coisinha aí e digam aqui nos comentários como que foi essa experiência de desenhar com a mão esquerda, porque eu tenho certeza que vai ser bem legal. Contorno sempre salva, né, gente, você viu que com o contorno eu tento dar uma melhorada aqui, mas na cala muito ajudando. Tchau! 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 Prontinho, gente, terminei aqui o quarto desenho de docinhos. Então, gente, vamos para o último desenho, que é plantinhas e cactos, e eu vou aproveitar esse cantinho aqui e desenhar para vocês. Vamos lá, então, para o último desafio. Tchau! 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 os desenhos com a mão esquerda aqui pra vocês gente, é bem legal e é bem difícil manter um traço reto, gente é impossível fazer um traço reto com a mão esquerda se você tentar aí fazer algum na sua casa diga aqui nos comentários qual foi a maior dificuldade sua, se foi colorir desenhar ou contornar que eu vou gostar muito de saber o que você achou gente, eu espero muito que vocês tenham mostrado esses desafios foi muito legal ter feito isso gente, é coisa que a gente nunca vai pensar em desenhar com a mão esquerda não é mesmo? não se esqueça de conferir o vídeo das outras meninas que estão participando desse mesmo desafio eu vou deixar linkado todos os vídeos delas aqui na descrição então confere lá se vocês tiverem ideias de temas que nós possamos fazer em conjunto, deixe aí nos comentários que a gente vai adorar receber ideias de vocês e é claro né gente, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo se inscreva no canal das outras ilustradoras também que são todos muito legais e deixe aqui seu joinha maravilhoso pra saber que você gostou desse vídeo até a próxima então gente tchau tchau